A CIDADE NO BRASIL Reload aqui da weapons Puxa aí que eu puxo aqui, não? Sou eu que trabalho, está-se bem chavão? Não, está-se bem, olha! Não faças nada, não faças nada Bora! Que é que temos aqui para nós? Ui que arma tão bonita! Gosto tanto! Gosto tanto para esta arma! Parece-me bem Vamos então seguir O que é isto? Ok Eu vou à frente se quiseres! Olha, vem alguém já! Olha à frente! Este vai a rebentar! E este também! Uou! Puf! Fez o Chocapique! Haha! Ai! Estou-te a proteger, maluco! Estou-te a proteger! Acho-me mais que protegido, pá! Rebenta lá! Não rebenta! Não quer passar ali sem isto rebentar, não acham? Não! Exatamente! Uf! Continuamos então! Oh! Naquela anda! Tau! Tem 17 balas, man! Isto não pode ser assim! Tem que ganhar mais... Não rebentes, está bem? Vou passar só aqui naquela, mas não rebentes! Fica na tua! Fica na tua! Fica na tua! Xiii! Tanta bala, tanta munição! Estaca gosto! É disto como o povo gosta! Vamos lá então! Davis, sabe o que eu estava pensando... Um pequeno ajuda aqui! Tive uma filha, não sei se eu poderia riscar por isso! Não é isso o que você já está fazendo? Não! É diferente! Ele disse que não está a fazer já isto! Que... Algo diferente! Tem as suas razões para estar aqui! Ok! Parece-me bem! Exato! Eu digo-lhe... Sejas quais forem as razões... Eu devo! Tuma! Bora lá! Vamos explorar então aqui o mundo dos luchadores! Tanto é bora! Agora é parte do Superman! Vamos focar um bocadinho. Iapa, isto tudo chega da lava... O que é que são os homens com a lava? Man, o que é que são os homens? Não! Ficou pela mesma razão, ou até replicas! Eles foram umas coisas que foram igual a gente... Eu sei lá, cara... Man, eu não vou contar que é o que é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Um do outro. Ora. Vamos para este lado. O que é que se passa agora aqui? Para este. Parece-me bem, não? Está ali uma armazita. Ah, não cheguei. Achei cheguei. Então vamos voltar para aqui. Apanhei tudo bem a apanhar. Aqui um grande avô. Oh, aí vem eles. As malucas da sem mãos. As manetas. Uau. Está um balhota. Toma. Toma. Toma nessa boca. Toma. 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 Uma bomba, este também, já foi. Uou, isto é difícil tá. Ah, senão não vai dar. Tem de ser uma menina cabecinha. Eu gostava de saber o que é que o leu anda a fazer, pá. Olha, dá uma mãozinha, abelhote. Aleluia. Veja que isto costumava ser uma autostrada. Ei, Leo. Parece que isto costumava ser uma autostrada. Sim. As flagens estão em toda a parte. Atenção. Vamos lá então experimentar isto. Isto é que é fixe, pá. Pumbaira. Firo o pato Mais algum? Cuidado! Estão vindo de cima! Outro! Acertou-me! Pumba! Oh! Está aqui alguém! Ah não morreu! Falhei! Isto está difícil então! Vá! Toma! Agora que fostes! Ah! Tranquilo! Não dá! Não dá! Eu só me deixo de ter esta! Não dá! 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 Dá para seguirmos! Está tudo morto! Olha lá! Tudo morto! Bora! Vamos seguir! Uou! E agora! Para ali! Parece-me bem! Vamos para a próxima! Esta arma pareceu muito fixe! Desculpem lá! Mas vou ter que voltar para trás! Esta arma pareceu mesmo! Seretal! Não me deixas! Eu quero a arma! Ah! É uma snipa! Vai! Não leve! Era uma snipa! Só tem 4 balas! Isto é algo real! Vamos continuar! Para quem não sabe! A gente pode puxar assim as armas! Como estão a ver! Olha! Olha! Eu puxei as armas! Hehehehe! O que é isto? Uou! Pala ali! Vamos então! Pula! 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 Vamos entrar naquele edifício! Pode nos levar para um lugar. Pula! 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 Segue-me! Segue-me que eu estou perdido! Hehehe! Deixa-me só apanhar aqui as coisinhas boas! Ui! Pera lá! Deixa-me ver esta! Isto é um ganho da rocket! Eu curto isto! Vou utilizá-lo! Ah, onde? Cuidado. Ninguém sabe o que eles têm feito por nós. Deu jeito. O gajo vinha todo lançado. Pronto. Deu jeito. Por acaso tive quase para mandar o Rocket com o Caraccias. Ah, mas já está aqui outro Rocket. Ah, não vou usar. Chega um. Vamos seguir então para Bingo. Pois claro. Não vou esperar para usar isto. Ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos, por favor. Meu Deus. Eu não quero saber o que eles estão fazendo com eles aqui. Ajuda-nos, por favor. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Leila! Eu pensava que eles virem. Leila! Leila! Ajuda-nos, por favor. Tudo em vão. Tudo em vão. Tudo em vão. Ela não está aqui. Ajuda-nos! É ela? Leila! Você está aqui? Leila! Pronto! Onde eu me vi meter... Tumba! Está a dormir. Hehehe. Duas horas mais tarde. Na cidade dela. Uou! A propriedade. Os filhos derrotam por mim, através de Ecolitis. Os filhos nos manterão a liberdade de eternidade. Minnius de Kelt, este peito, este peito de sangue. A mão de sangue nos derrotou. Dia! Deve morrer por isto, porém... Este deve ser o chefão deles, o Sr. Sidali, vai ser o primarico dos porcos. Muito falam estes carameles. Eles querem fazer de nós um exemplo. Ele está basicamente a querer fazer um sacrifício aos deles. O que é que nos chafou? Quem dança? Nós vamos cuidar dos Lutadon. Você, vá para o seu líder. Ele está fazendo isso. Ele está tentando escapar. Lá ele está. Vamos pegar-lo. Você nunca me dá, Scott. Estão aqui a luta com o líder para o próximo episódio. Espero que tenham curtido deste. Deixem as vossas mensagens. Terei dito o prazer em responder. Para a semana teremos então o episódio número 15 de InVirgin. Aqui, já sabem, às 8 da noite. Às sextas-feiras. Deixem o gostinho da praxe. Quem não subscreveu, que subscreva o canal. E partirem nas vossas redes sociais. Até para a semana, pessoal. Fui! Tchau, tchau, tchau.